E aí pessoal que assiste nosso canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Xa Cardoso, eu é Juliana Barbados, eu e a Áscara Tancredo E nós somos do canal Não Existente, em volta à vinheta! Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal! Muito bem-vindo! É isso aí galera, e hoje nós estamos aqui na Marcha para Jesus de Tapicirica da Serra E hoje nós estaremos vlogando sobre a marcha, tudo o que estará acontecendo aqui Galera, nós estamos aqui com o Pastor Raí, um dos organizadores da marcha E nós vamos falar com ele um pouquinho sobre essa experiência, o que está rolando aqui O Senhor, para você que está em casa, para você que está vendo toda essa movimentação É bênção de Deus, é a oitava marcha para Jesus em Tapicirica da Serra Vamos marchar, decretar que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade O segredo é esse, é marchar e decretar Estamos aqui com o Pastor Gessé e queremos saber qual é a sua experiência aqui na marcha Porque já é a oitava que o Senhor está participando Qual é essa experiência que o Senhor pode passar para nós? Então, é a oitava marcha, a gente tem estado à frente na parte de produção musical, das contratações dos artistas, enfim E cada ano é uma experiência diferente, então o Senhor tem proporcionado para nós, como igreja, tem proporcionado para nós, como povo de Deus, experiências maravilhosas Aqui a gente já viu casamentos, que saíram daqui, dois casamentos, viu? Saíram da marcha A gente já viu pessoas sendo libertas, almas aceitando Jesus Pessoas que hoje estão nas igrejas, que a gente aqui não direciona para que igreja é Porque nós somos um povo, a igreja, nesse dia, a igreja é única Nesse dia, a igreja é única Então, a pessoa vai para uma igreja, se adequa à igreja, se adapta à igreja e tem sido tempos de bênção Então, as experiências são limpindas Se a gente for contar, afinal, são oito anos Mas eu quero dizer que não há nada melhor do que estar na presença do Senhor E esse dia de marcha para Jesus é algo sobrenatural, é marcante E fica aqui o convite já para o ano que vem, 2018 Venha marchar para Jesus em Itapcirica da Serra Pode vir Aleluia! Estamos aqui, acabamos de sair, estamos pela rua de Itapcirica da Serra, marchando Decretando que só o Senhor é Deus Com certeza, está muito lindo Aleluia, todos os testemunhos barrados pelo nosso Senhor, e Salvador, e Jesus Cristo E aí quem diz? Mais uma vez! Outro amém! Vamos marchar! Jesus é o nosso Rei! Rei, rei, rei! Jesus é o nosso Rei! Rei, rei, rei! Jesus é o nosso Rei! Estamos aqui na Praça da Matriz, o ponto mais alto de Itapcirica da Serra, para interceder pela cidade Nós estamos aqui na oitava marcha para Jesus de Itapcirica, e essa festa aí está maravilhosa! Nós do canal Não Existente, com certeza, não poderíamos ficar de fora dessa festa para Jesus, que está sendo muito linda, vendo esse povo marchar para Jesus, como vocês podem ver, essa multidão maravilhosa, estamos marchando aqui, declarando que Itapcirica é do Senhor Jesus! Música 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 Pessoal, nós estamos aqui com o Pastor Ronaldo da Debrá, Pastor, conta pra gente, como é essa experiência de estar nesse evento gigante que é a marcha para Jesus? Para nós é muito gratificante, tendo em vista que essa marcha é a oitava marcha para Jesus Itapcirica da Serra, nós encontramos nesse ano algumas dificuldades, mas nada que Deus não nos fizesse romper, e conseguimos chegar ao dia de hoje. Obviamente que o que a gente quer fazer é o melhor para o povo de Deus, mas é uma bela estrutura, som, palco, Deus vai bradar, nós vamos marchar, e mais uma vez vamos decretar Itapcirica é do Senhor Jesus! Galera, nós estamos aqui com o Paulinho, ele é o vice-prefeito da nossa cidade, e nós vamos conversar um pouquinho com ele, como é que está sendo o vice-prefeito dessa nossa cidade, dessa cidade tão grande como é a nossa, e também está na frente de um trabalho como esse. A minha juventude, que Deus abençoe todo o povo que está aqui na marcha, e aqueles que estão a caminho ainda para chegar na marcha, para nós é um motivo de muita alegria poder estar aqui, ajudando essa equipe de pastores, pastoras e juventude, todos na marcha para Jesus, isso é muito importante para nós, que Deus abençoe. Estamos aqui com o pastor Márcio, ele é vice-presidente da Câmara, né? E nós queremos saber qual é a sua sensação de estar aqui, nesse dia tão importante, tão especial para nós cristãos. Para mim é um motivo de alegria, principalmente, em um ano a qual nós estamos comemorando, vamos dizer assim, o 500 anos da reforma protestante por Martim Lutero. Tivemos muitas dificuldades para chegar onde chegamos, neste momento, na nossa cidade, mas nada nos barrou, não paramos, e hoje nós vamos caminhar para a glória de Deus. Isso é motivo de muita alegria. Não temos um grande nome, mas não temos um grande nome da terra, mas temos um grande nome do céu, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e é no nome dele que estamos aqui. Eu estou agora com o Marcelo Aguiar e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Marcelo, como foi o seu início de carreira? Bom, eu comecei muito novinho, com 9 anos, cantando em programa de calouro, aquilo que todo mundo faz no início de carreira, de sonho. Cantei no Raul Gil, aí depois fui cantar na noite, bem pequenininho, meu pai ia junto comigo, cantava na Quino Vixiga, até que um dia eu tive a oportunidade de gravar o meu primeiro trabalho com 14 para 15 anos, e aí foi uma trajetória de 5, 6 CDs, LPs, 6 CDs, até chegar na velha Estrela de Fogo, que eu fiz a repórter, aí depois em 2000 eu me converti, aceitei a Jesus e começou um novo tempo na minha vida. E você tem uma carreira política, certo? Certo. E como é essa junção da carreira política para a carreira gospel? É bem puxado, né? Porque a gente fica durante a semana em Brasília, e os temas são temas de maior importância para o país, não dá para você, enfim, às vezes se ausentar, por causa de uma agenda só musical, mas eu tento conciliar o máximo possível aquilo que é o meu ministério, com a minha vida hoje pública, com a minha vida parlamentar, tem dado certo até aqui, Deus tenha abençoado, a gente tem aprendido a remir o tempo. Você pode cantar uma musiquinha sua só para encerrar a entrevista? Posso sim. Me dá poder de filho Porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho Estou aqui com o Levíticos do Rap e eu queria perguntar, como vocês conseguiram esse nome para a banda de vocês? Bom, na verdade, Levíticos, a gente estava ali numa tarde de quarta-feira, eu e o Joel, a gente trabalhava junto, né? E a gente já estava com o intuito de fazer o grupo e calhamos nessa situação de querer, e aí, qual o nome? E aí a gente começou a buscar referências dentro da Bíblia de coisas que acontecem na Bíblia e que têm a ver com o nosso chamado. Foi aí que a gente estava ali no Levíticos, buscou a tradução que fala nada mais nada menos da importância de você elevar as pessoas para próximo de Deus, você elevar a presença de Deus para as pessoas, e foi aí que a gente falou, mano, é Levíticos porque a gente se identificou, porque a gente costuma e a nossa missão é fazer isso.